Bons meus amigos sejam muito bem vindos à estreia de American Truck Simulator aqui no canal conforme vos tinha prometido vou vos trazer então este primeiro episódio que se vocês curtirem bastante eu depois vou voltar a trazer mais bom como vocês podem ver o American Truck os caminhões são totalmente diferentes este é o caminhão que eu selecionei para ser mas podemos temos aqui estes da Western Star temos estes Macs temos estes Lone Stars temos estes Peterbilt temos o da Volvo este Volvo NL gosto muito deste modelo aliás não este é o Peterbilt e este é que é o Volvo malta este é outro Peterbilt este é o Kenworth também gosto bastante deste modelo e temos aqui mais outro Kenworth e pronto são mais ou menos os caminhões que tem em termos de mapa eu tenho aqui bastante já mapa feito que eu comprei só não comprei aqui dois ok temos o estado do Washington temos Oregon temos o ideal temos Califórnia temos temos Nevada temos o Arizona e temos o Novo México só não comprei o Utah e o Colorado porque ficava muito caro ok depois vocês curtirem bastante a série eu depois vou trazer mais já temos aqui algumas cidades já desbloqueadas dentro deste estados temos o Albuquerque Novo México temos em Phoenix no Arizona temos era o São Francisco vinhando em Califórnia estes dois estes três pontos foi que viagens que eu já fiz em off aqui em Nevada temos Las Vegas deve ser bastante interessante temos a ideia eu temos Boise e no Oregon temos Salem e depois temos aqui em Washington temos Seattle aqui em Seattle ok hoje eu vou se calhar vamos arrancar aqui se calhar de truque e vou fazer se calhar esta viagem aqui por São Rafael em direção São Rafael também temos viagens especiais ok mas eu vou fazer esta que é para passarmos ali na ponte de São Francisco bom vamos então começar vamos então fazer este trabalho aqui com esta Kenworth de 370 cavalos com um tanque misto bom como estão a ver caminhões são totalmente diferentes as cargas ao fim ao cabo também vai ver cargas totalmente diferentes do que existe no Euro Truck vou mostrar aqui o interior do caminhão bom se bem que este caminhão aqui não tem aqui espaço nem para um gajo dormir e pronto este aqui não interessa este aqui não posso mostrar muito porque ele não tem aqui muito que mostrar vamos só ligar já uma das novidades que eu vou trazer é os comentários vai estar em inglês outra outra coisa é as milhas a velocidade vai estar em milhas e o combustível vai estar em galões ok vamos utilizar o sistema que utilizam nos Estados Unidos bom vamos então arrancar eu só ok tem buzinas também diferentes só vou marcar aqui uma coisa que é para nós passarmos aqui na ponte de São Francisco na Golden Gate que normalmente será esta ponte aqui eu já passei nesta ponte aqui mas esta é a ponte de São Francisco que vai para Oakland que não é aquela mais vistosa a mais vistosa será esta aqui e eu vou marcar o trajeto só que o destino é para ali mas pronto não faz mal a gente vai fazer uma coisa acho que não vai não vai coisar muito vamos tentar passar aqui é vamos tentar fazer este trajeto aqui vai dar um pouco mais de viagem mas pronto acho que vai valer a pena passamos pelas duas pontas de São Francisco está feito bora bom como podem ver o motor também é totalmente diferente entretanto tem off eu não estive a experimentar estive também a ajustar o volante ok vamos virar à direita bom outra coisa aqui que vocês estão a ver é os sinais estão do outro lado da rua ok não estão aqui dentro da nossa faixa isso também há outra novidade bom em termos de modos não tem modos nenhum está completamente vanila ainda bom está é assim ficar um pouco de noite mas pronto se estás a gostar deste começo deixa já o like subscreve o canal se ainda não é subscrito e se este episódio chegar a 50 likes e depois na próxima quarta-feira volto a trazer mais outro episódio bom entretanto posso aqui se calhar mudar um pouco a câmera embora aqui aqui a vista não tenha muito que ver bom entretanto já vou em excesso de velocidade são 55 milhas eu já ia 58 bom e se calhar ainda tenho que dar aqui mais um ajuste aqui no volante que ainda está muito está muito solto este camião não é o camião que eu gosto mais eu gosto mais daqueles estilos mais antigos mas assim também fazemos uma viagem a passar ali pelas duas pontes e acho que este jogo é capaz também trazer um pouco de sangue novo ao canal ok eu não vou acabar com a aerotrack o aerotrack vai continuar quem segue a aerotrack não se preocupe vai continuar eu vou trazer dois três episódios no máximo deste deste de american track por semana se vocês curtirem bastante este primeiro claro se vocês acharem que não gostam deste 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 american track eu depois não trago mais bom entretanto quero também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês pelo vosso carinho pelo vosso apoio vocês têm têm me dado os parabéns por chegar aos 500 inscritos e isso eu tenho que vos agradecer a vocês ok são vocês que me estão a ajudar a ter cada vez mais inscritos aqui no canal e essa marca é vossa não é minha ok muito obrigado a todos vocês só que este limitador de velocidade é um bocado pós-esquisito bom aqui também temos coisas dobras como vocês estão a ver deixa-me aqui mudar isto ah deixa-me ajustar aqui onde é que é o cruce control disto combustível está ali em cima meu está em cima dos quilómetros bom eu aqui não sei se vou comprar garagem se não vou vou ver este motor faz um barulho do caraças meu agora tem que estar atento ao mapa porque senão vou me perder aqui também não tenho a gaja não vai chatear ok temos que manter a esquerda oi oi já confusão já confusão pronto e agora o que é que se passou aqui foi um acidente bom para quem me segue as minhas aventuras na europa sabe que eu eu furo os bloqueios todos não é e acho que aqui não vai ser diferente vamos já vamos já furar o primeiro bloqueio o bora meu bora mio não andam, meus, estes gajos não andam, ó já pronto, malta já tive a primeira multa por acidente, ah mas aqui não vou conseguir passar, será, eu vou tentar, eu vou tentar passar igual, estes gajos têm a estrada cortada não sei para que, ah não vou conseguir passar ali, não vou conseguir passar, não sei se estas barreiras dá para deitar abaixo, se não dava já deu, ui mas aqui confusão da grossa malta, ali em cima também está tudo também está tudo cortado, ah está cortado que eles não deixam passar, mas se não deixam passar aqui porquê, aqui não há, a confusão era ali atrás, bom temos a autoestrada só para nós, bom em termos de câmeras aqui é tudo igual, ok, aqui não difere nada, ah temos temos a estrada só para nós o caraças, a confusão afinal é aqui, afinal a confusão é aqui, pois e agora, agora não sei, deixa ver se eu consigo passar aqui no meio, ah não aqui não, está aqui um caminhão virado malta, pois é, bom mas eu vou ter que, eu vou ter que passar, então agora já não há hipótese, aqui um caminhão virado, bom, mais uma multa por acidente, tu sais da Europa para vires para a América para vires apanhar multas, mas pronto, opa bom, deixa lá ver onde é que a gente vai, ok, estamos a passar a sacramento bom, aqui não há de haver muito que ver, acho eu, deixa-me ver aqui quanto tempo é que eu ainda tenho para entregar isto, ah, tenho 6 horas, ok, está-se bem bom, eu se calhar vou dar aqui um corte, depois, quando estiver a chegar a São Francisco, acho que eu volto com vocês, ok, para passarmos nas pontes, porque agora também está de noite e também não dá assim muito para ver pronto, vou marcar aqui o curso corontal nos 55 e siga bom, estou de volta, estamos quase a chegar a uma das pontes de São Francisco, a primeira que é que normalmente é que vai ligar a Oakland agora temos que sair então à direita bom, portanto, já vão em excesso de velocidade, não é, ok, temos aqui portagens, as primeiras portagens aqui do jogo, vão ser uma qualquer, acho eu, aqui são as portagens eletrónicas, portagens, e ali daquele lado são as portagens com dinheiro, 25 euros aqui parece que vamos passar a ponto 25 de Abril, mas não é eu até a primeira vez que passei aqui, julguei, julguei que, julguei que era, que em São Francisco disse que só vi uma ponte, mas não há duas pontes, tem esta e depois tem a Golden Gate, que é a ponte que é semelhante à 25 de Abril não é a T uno, não é aqui a mais à frente, ok, vamos passar este túnel, e depois vamos Vamos passar então na primeira ponte, que é a ponte que vem ligar a Oakland, que também é parecida com a 25 de abril, mas está em coiso, não está pintada, mas está fixa que esta iluminação está muita porreira malta, está muita porreira, e se calhar não é mau passar aqui de noite, e por acaso ir aos Estados Unidos, ir a São Francisco, era um dos sítios onde eu gostava de ir, deixa-me lá mudar aqui outra vez a câmera, aqui já são 30 milhas, e eu já vou um bocadinho em excesso de velocidade, eu deixei ficar aqui isto em milhas, acho que fica mais real, ok, já uma vez estamos nos Estados Unidos, vamos utilizar as coisas lá, vamos utilizar as milhas, os galões, só as horas é que eu acho que tenho, é que tenho as horas, não as horas acho que também está, e depois é aqui malta, é a questão aqui dos sinais meu, a questão dos sinais estarem do outro lado da estrada ao início é um pouco confuso, oi, oi, calma, calma, para ali, para ali, para ali, bom, não sei se algum de vocês já foi em São Francisco, mas está fixe aqui, está muito fixe isto, bom, está verde, mas entretanto eu sei que é capaz de haver mapas, e mais modos para colocar aqui, ok, eu não coloquei nada ainda, mas está muito a porreiro malta, está muito a porreiro, até vou tirar aqui uma foto, bom, está feito, bom, 30 milhas, está marcado, siga, e agora sim, vamos passar então na ponte, na ponte, na outra ponte de São Francisco, na Golden Gate, que é então muito parecida, à ponte 25 de Abril, oi, 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 calma, calma, está vermelho, está vermelho, está vermelho, estou a ver malta, isto aqui é que confunde um pouco, é ter os sinais do outro lado da estrada, bom, mas pelo menos não conduzem à esquerda, não é? Pelo menos não conduzem à esquerda, não tem esse problema como tem em Inglaterra, no Reino Unido, que conduzem à esquerda, não é? A tampa não está verde? Até estes marmelos estão a passar porquê? Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia, é passar a assuntos sinais vermelhos, eu acho que nós vamos passar lá, deixem-me confirmar no mapa, ah, vamos, ainda não chegámos lá, ok, bom, entretanto, vou em excesso de velocidade, são 30 milhas, já ia a 30 e tal, mas está porreiro, está muito a porreiro isto aqui, opa, já bateste, mas bati aonde? bati nestes coisas, opa, bom, é melhor agora avançar um bocadinho com esta câmera, depois de ali na ponto, já vou mudar outra vez para a outra, ok, agora temos que ir sempre em frente, estes camiões, malta, estes camiões, são, são top, 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 o nosso, não tem ali o coiso para dormir, ok, este que está ao nosso lado, já tem, isto dá-se a ser um camião para fazer entregas pequenas, de curta distância, há outra coisa que este jogo aqui tem, tem mais tempo de descanso do que tem o Eurotruck, o Eurotruck são 11 horas e aqui são 16, que a pessoa pode conduzir-se sem fazer descanso, ok, vamos sempre em frente, e malta, já está além do vosso lado direito, já se vê ali, um bocadinho da ponte, vamos ver se tem mais luz, porque aqui não parece ter muita luz, é depois, se vocês curtirem bastante este episódio, na quarta-feira vou trazer outro, e vou fazer uma viagem mais ou menos parecida com esta, mas passar dia, ah, mas tem portagens aqui, aqui tem portagem, bom, deixa-me lá mudar outra vez a câmera, acho que isto aqui é só passar, é automático, olha, nem se, nem, nem, ah, as portagens é só do outro lado é que se paga, ok, bom, e vamos nós malta, passar na ponte de São Francisco, na Golden Gate, não tem muita iluminação, não jogava que tinha mais iluminação, ah, tem, 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 a iluminação tem, iluminação, sim senhora, tirar aqui foto, aqui mais para o meio, bom, está feito, mas está muito a fixe, não está malta, está muito a fixe isto, bom, aqui é interessante, também será ir a Las Vegas, a San Diego também, e este barulho malta, este barulho deste motor, espetáculo, ui, ui, confusão, confusão, ui, estou a ficar sem combustível, ah, pois é, porque eu tinha combustível para fazer a viagem, eu andei a inventar, queres ver que vou ficar sem combustível, ai, ai, bom, agora só tenho combustível ali, que são 26 milhas, ok, aqui vamos, ah, mas eu tenho combustível para 100 milhas, meu, dá bem, dá bem, dá bem, faltam 61 milhas para chegar ao destino, dá bem, não vale a pena estar com coisas, combustível chega, bom, entretanto, já há aqui confusão, ou o que? também era, era um episódio top, o primeiro episódio, teres dois acidentes, e ficares sem combustível, era mesmo top, ok, vamos sair à direita, ah, deixa-me tirar o outro ponto de controle, para não fazer confusão, para não fazer confusão, pronto para avançar, ok, sair à direita, aqui, vocês também não vão ouvir a gaja sempre a chatear-me, que vou em excesso de velocidade, que eu desativei isso, ok, não vou estar aqui sempre, por favor, não em excesso de velocidade, não é nada disso, não, não, aqui não há nada disso, isso, vou deixar se calhar só no Eurotrack, e mesmo assim, se calhar vou tirar, vamos sempre em frente, vamos sempre em frente, ali era se fôssemos para ir pôr combustível, ali à direita, como já não precisamos, não é, temos combustível para 80, 80 milhas, faltam 37, estamos bem, andámos a passear à conta do patrão, bom, entretanto, vais um pouco para o excesso de velocidade, mas pronto, a gente vai controlando, calma, que a gente vai chegar a horas, oh, 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 que música é esta? olha malta, isto é uma novidade, ah, esta música deve aparecer, quando está quase a chegar o tempo, de fazer a entrega, deve ser, oh, mas ainda falta uma hora e tal, estes gachos, são estressados do caraças, pá, bom, houve um dos últimos vídeos, que eu, do, do Eurotrack, que eu pus, que eu pus música de fundo, houve quem disse, disse para eu trazer mais vezes, não sei, vamos ver, esta música que vocês estão a ouvir, é automática do jogo, ok, nem sei se está a ficar muito alto, se está a ficar ou não, normalmente não era para estar, mas acho que sim, está a ficar muito alta, não sei se ficou mais baixo ou não, bom, temos que sair à direita, aqui à frente, eu já bati, eu não tenho espelhos, eu não tenho espelhos, eu não tenho espelhos, desculpa lá, mas eu não tenho espelhos, a música é capaz de estar um bocado alta, mas pronto, bom, estamos quase a chegar ao nosso destino, isso é que é um caminho, aqui um bocado estranho, a malta, está muito alto isto, bom, acho que agora está melhor, vamos virar à esquerda, aqui acho que não tem trânsito, mas, nunca fianto, finalmente chegámos, pois é, a música era por causa de a gente estar atrasados, para entregar isto, mas pronto, bom, é já aqui em frente, não vamos inventar, não é, opa, já, já falhaste o estacionamento, uma coisa tão fácil, está bom, pronto, está feito, malta, está feito, primeira entrega em vídeo, aqui com vocês, porque eu já tinha feito algumas entregas, para testar o jogo, e também para ajustar o volante, essas coisas, bom, estamos quase a nível 3, bom, se vocês deixarem, então, se este vídeo tiver à volta de 50 likes, próximo episódio, vamos se calhar, fazer aqui, se calhar, uma coisa destas, olha, temos aqui, esta construção grande, de 55 toneladas, se calhar, vamos experimentar assim, fazer uma cena destas, de um transporte deste especial, aqui nos Estados Unidos, também para ver, como é que isto é, ok, como é que isto funciona, temos aqui, um silo gigante, eu acho que isto eu já levei, pneus, viagens mais curtinhas, bom, entretanto, tudo depende de vocês, ok malta, bom, este foi o primeiro episódio, de American Truck Simulator, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, subscrevam o canal, e ativem também as notificações, para não perderem, os próximos vídeos, continuem, a seguir, o Euro Truck, ok, que vai continuar no canal, e não se esqueçam de, da live, de mais logo, a partir das, 9 da noite, fiquem bem, um grande abraço, e até o próximo vídeo,